Música Hum... O que foi Papyrus? Parece que tem um esqueleto inteiro aqui no chão! Ah é só KER... Puta merda! O que você fez? Hehehe Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa K... Kera? Kera? É um nome legal! É um apelido para Você já tá indo embora? Sim? Por quê? Gostaria de vir conosco? Tá bom Maravilha! Mal posso esperar! Mas só por uma hora! Tudo bem! SANS! Você é tio agora! Essa é character me! Boop! Bem, isso é novo! Alô? Oi! Ah, olá! Quem é você? Eu sou o seu avô! Vovô! Você tem um sotaque engraçado! É só a fonte, minha querida criança! Você tem certeza que vai ficar bem com a senhorita Doriel enquanto eu vou à reunião? Eu vou ficar bem, pai! Obrigado por concordar em ficar de olho na character me! Então, de repente, Doriel... Não tem problema! Eu só tenho uma pergunta... Eu pensei que você e o SANS eram os únicos esqueletos! De onde veio o character me? Oh! Nós esqueletos temos a habilidade de levantar os mortos! Oh! De onde você reviveu ela, então? Nas ruínas? Eu pensei que era um lugar tão estranho para o corpo de uma criança! Então eu achei que quem quer que tenha deixado ela lá, não se importaria se ela se levantasse e seísse! Ah! Papai, seu tolo! Hum... E ela teria memória de quando ela era viva? Possivelmente, mas isso dependeria de muitos fatores! Por quê? Bem... Ela... Ah! Eu te conto depois! Agora você tem que ir para a sua reunião! Ou você vai se atrasar! Oh! Você está certa! Nós falamos depois! Tchau, Kara! Eu amo você! Estarei de volta antes da hora de dormir! Papai, isso é embaraçoso! Eu amo você também! Acho que você tem muitas perguntas! Você se lembra de mim, minha criança? Sim! Kara, o que foi? Você não está feliz de me ver de novo? Eu estou! Mas eu não queria que você soubesse! Porque eu estava com medo que tudo ficasse mais complicado! Mas por que isso complicaria as coisas? Porque o Papai Paparos é literalmente o meu pai! Quê? Como assim? Aonde eu estou? Ah! Você acordou? Flowey estava certo! Você é uma character! Nós estamos em Waterfall! Porque você precisa de um banho! Esqueira e pequenininha! Ah! Não se preocupe! Eu seguro você! Esfrega! Esfrega! O que está acontecendo? Bem! Eu lhe dei uma nova alma para que você pudesse viver de novo! A maior parte é feita da minha magia agora! Mas em alguns meses você vai ter a sua própria alma completa! Eu posso ver? Não! Almas de monstros não podem ser removidas! Então, se minha alma é feita quase toda da sua magia, isso faz você... meu papai? Sim! Eu sou o seu papai! Desculpe se eu apertei você demais, pequenina! Eu só estou muito feliz! Ele faz isso a hora toda? Sim! Papai! Eu estou molhada! Roupa molhada fica estranha nos ossos! Não se preocupe, Kara! Se Hotland é boa para uma coisa, é secar roupas! Eu posso andar! Sabe? Hum... Na verdade, você ainda não pode! Mas se você não quer ser segurada, então você pode andar desde que eu mantenha você em pé! Nós estamos indo para o R3, caso você queira continuar nos seguindo! Ok! Tem mais alguma coisa que eu deveria saber sobre ser um esqueleto agora? Bem, nos primeiros dois meses a sua alma vai estar se desenvolvendo! Vai estar completamente formada no fim do terceiro mês! E também, pelos próximos quatro meses, nós não podemos ficar muito longe um do outro, já que a sua alma precisa de suporte da minha magia ambiente! Hum... Ser um esqueleto estranho! Hum... Entendo... Bem... Eu não sei se você sabe, mas Frisky tem um pai humano! Eu e ele cuidamos da Frisky em conjunto! Você ficaria bem se eu falasse com o Papyrus para podermos fazer algo parecido? Hum... Ok... Maravilha! Irei fazer o jantar! Vocês duas podem brincar enquanto isso! Ha! Papyrus... Você... Reviveu a minha criança morta! Ai, merda! Obrigado por cuidar da Kara, senhorita Toriel! Falamos mais outra hora! A Kara precisa dormir em casa! Boa noitinha, pequenina! Papai tem uma papelada para fazer! Não! Por quê? Não! O papai tá aqui! Nada mais vai te machucar! Isso dói tanto, papai! Quer conversar sobre isso? Eu... Talvez outra hora... Eu só quero abraços agora... Mas é claro! Eu esperarei até você querer contar, se você quiser! Eu... Tenho pesadelos também! Quase toda vez que eu durmo! O quê? Toda vez? É por isso que você nunca dorme? Você... Está bem, papai? Ah, sim! Na maior parte! Eu normalmente fico acordado por muito tempo! Bem... Quando eu era um pouquinho mais velho que você... Foi quando eles começaram! Então o Sans ficava lendo uma história pra mim até eu voltar a dormir! Você quer tentar dormir de novo? Sim! Só me deixe pegar os meus pijamas! Boa noite, Kara! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma